G.Milson, o novo ídolo da pisadinha É desse jeito nos bairros da minha terra Tô falando no pé da serra que a lona é o céu Toda a galera vai dançando no terreiro Na ginga de um sofondeiro e a lua cheia de mel Ninguém resistiu, vai e vende o fole Mexe, mexe, bole, bole, é no gole da marvada E a morena leva um fungado na nuca E fica maluco e se entrega apaixonada E no beija, beija, batou com cerveja Vai virando, tira gosto Colada, rosto com rosto Vai dançando a noite inteira E no rala e rola o coração dispara Tá na cara que vai dar namoro Garça, não esqueça o choro Capricho na saideira E no beija, beija, batou com cerveja Vai virando, tira gosto Colada, rosto com rosto Vai dançando a noite inteira E no ralo e rola o coração dispara Tá na cara que vai dar namoro Garça, não esqueça o choro Capricho na saideira Eu quero mandar um abração Para o meu amigo William Da gravadora Naja Music É desse jeito nos bares da minha terra Sofona no pedaço E a lona é o céu Toda galera vai dançando no terreiro Na ginga de um sofoneiro E a lua cheia de mel Ninguém resiste ou vai Vende o fole Mexe, mexe, bole, bole É no gole da marvada E a morena leva um fungado Na nuca, ripi, fica maluco E se entrega apaixonada E no beija, beija, batou com cerveja Vai virando, tira gosto Colada, rosto com rosto Vai dançando a noite inteira E no ralo e rola o coração Disparar, tá na cara Que vai dar namoro Garçom, não esqueça o choro Capricho na saideira E no beija, beija, batou com cerveja Vai virando, tira gosto Colada, rosto com rosto Vai dançando a noite inteira E no ralo e rola o coração Disparar, tá na cara Que vai dar namoro Garçom, não esqueça o choro Capricho na saideira E no ralo e rola o coração Novo ídolo da pisadinha Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo, tô querendo Aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira Não tem hora Eu tô querendo, eu tô que tô que tô querendo Eu tô querendo, tô querendo Aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira Não tem hora Vem cá menina, não me deixa aqui na mão Eu tô doidinho pra fazer uma transação Seu corpo lindo é uma fonte de prazer Se eu te pegar de jeito e o couro vai comer Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo, tô querendo aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira não tem hora Eu tô querendo, eu tô que tô que tô querendo Eu tô querendo, tô querendo aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira não tem hora Vamos sair, vamos beber, vamos brincar A noite é de luar, quero te mostrar o céu Depois de tudo não podemos ir embora Sem fazer o rala e rola e o quarto de motel Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo, tô querendo aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira não tem hora Eu tô querendo, eu tô que tô que tô querendo Eu tô querendo, tô querendo aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira não tem hora Vem cá menina, não me deixa aqui na mão Eu tô doidinho pra fazer uma transação Seu corpo lindo é uma fonte de prazer Se eu te pegar de jeito e o couro vai comer Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo, tô querendo aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira não tem hora Eu tô querendo, eu tô que tô que tô querendo Eu tô querendo, tô querendo aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira não tem hora Vamos sair, vamos beber, vamos brincar A noite é de luar, quero te mostrar o céu Depois de tudo não podemos ir embora Sem fazer o ralo e rola em um quarto de motel Eu tô querendo, eu tô querendo Eu tô querendo, tô querendo aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira não tem hora Eu tô querendo, eu tô aqui, tô aqui, tô querendo Eu tô querendo, tô querendo aquilo agora Eu tô querendo, eu tô querendo Pra fazer essa brincadeira não tem hora Eita que amor bandido Mesmo correndo perigo Foi gostoso pra danar Nosso encontro era magia Uma chama acendia E não queria pagar Eu gostava muito dela Seu corpinho de danzela Me enchia de tesão Quando a gente começava Tudo em volta balançava Parecia um furacão Dava uma, dava duas, três horas a madrugada Era muita fantasia Vizinha já não dormia Porque assim ela gritava Bate, bate, meu amor Bate em mim, pode bater Nosso amor só se constrói Pancada de amor não dói Quero apanhar de você Bate, bate, meu amor Bate em mim, pode bater Nosso amor só se constrói Pancada de amor não dói Quero apanhar de você E eu quero mandar um abraço Para os meus amigos do estúdio TransM Magalhães Eita que amor bandido Mesmo correndo perigo Foi gostoso pra danar Nosso encontro era magia Uma chama acendia E não queria pagar Eu gostava muito dela Seu corpinho de danzela Me enchia de tesão Quando a gente começava Tudo em volta balançava Parecia um furacão Dava uma, dava duas Três horas da madrugada Era muita fantasia Vizinha já não dormia Porque assim ela gritava Bate, bate, meu amor Bate em mim, pode bater Nosso amor só se constrói Pancada de amor não dói Quero apanhar de você Bate, bate, meu amor Bate em mim, pode bater Nosso amor só se constrói Pancada de amor não dói Quero apanhar de você Pancada de amor não dói Pancada de amor não dói Não vai embora não Não vai embora não Eu tenho medo de ficar na solidão Não vai embora não Não vai embora não Eu tenho medo de ficar na solidão A gente briga mas também a gente ama Quando é de noite eu sinto paz em nossa cama De madrugada pega fogo nosso amor A gente se ama debaixo do cobertor A gente faz as pazes debaixo do cobertor A gente se completa debaixo do cobertor O nosso amor é lindo debaixo do cobertor Nossas brigas se acabam debaixo do cobertor A gente faz as pazes debaixo do cobertor A gente se completa debaixo do cobertor O nosso amor é lindo debaixo do cobertor Nossas brigas se acabam debaixo do cobertor G.Milson G.Milson O novo ídolo da pisadinha Não vai embora não Não vai embora não Eu tenho medo de ficar na solidão Não vai embora não Não vai embora não Eu tenho medo de ficar na solidão A gente briga mas também a gente ama Só com o olhar a gente acende a nossa chama Você é o mel e eu sou seu beija-flor A gente se completa debaixo do cobertor A gente faz as pazes debaixo do cobertor A gente se completa debaixo do cobertor O nosso amor é lindo debaixo do cobertor Nossas brigas se acabam debaixo do cobertor A gente faz as pazes debaixo do cobertor A gente se completa debaixo do cobertor O nosso amor é lindo debaixo do cobertor Nossas brigas se acabam debaixo do cobertor Música Gatinha chega e entra na minha para ti Que eu vou te ensinar a dirigir Gatinha chega e entra na minha para ti Que eu vou te ensinar a dirigir Senta aqui, pode se ajeitar Pegue no volante pra você se acostumar Passa a mão no câmbio pra você sentir Que não é difícil aprender a dirigir Bota o cinto, não vai se arrepender Te dá segurança, ele vai te proteger Engata a primeira, solta devagar Veja só, já tá começando a andar Vai devagar Vai, vai, vai devagar Vai, 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 vai devagar Veja só, já tá começando a andar Engata a segunda, pode relaxar E agora nós vamos viajar Engata a segunda, pode relaxar E agora nós vamos viajar Engata a terceira, pode acelerar Cuidado com o guarda, ele pode te multar Põe o pé no breque, pare devagar Vai um pouco de ré pra você treinar Vai, 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 vai devagar Vai, vai, vai devagar Vai, 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 vai devagar Vai um pouco de ré pra você treinar Gatinha chega e entra na minha para ti Que eu vou te ensinar a dirigir Gatinha chega e entra na minha para ti Eu vou te ensinar a dirigir Senta aqui, pode se ajeitar Pegue no volante pra você se acostumar Passa a mão no câmbio pra você sentir Que não é difícil aprender a dirigir Bota o cinto, não vai se arrepender Te dá segurança, ele vai te proteger Engata a primeira, solta devagar Veja só, já tá começando a andar Vai devagar Vai, vai, vai devagar Vai, 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 vai devagar Veja só, já tá começando a andar Engata a segunda, pode relaxar Que agora nós vamos viajar Engata a segunda, pode relaxar Que agora nós vamos viajar Engata a terceira, pode acelerar Cuidado com o guarda, ele pode te multar Põe o pé no break Pare devagar Vai um pouco de ré pra você treinar Vai, 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 vai devagar Vai, vai, vai devagar Vai, 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 vai devagar Vai um pouco de ré pra você treinar Música Estou amando um baita de um mulherão Que no amor é o tanto violenta A sua idade é um pouquinho mais de 20 E muito longe de alcançar os 40 A minha idade é bastante avançada Só de janeiro está chegando aos 50 E toda hora se ela quiser carinho Não tenha medo, pode vir que o velho aguenta Mulher pra mim pode ser feia ou bonita Não me importa que seja tão ciumenta O importante é que não tenha compromisso Porque ao contrário com certeza a boca esquenta Pode ser branca, escurinha ou mulata Pode ser calma, explosiva e briguenta Mas se quiser o carinho do coroa Não tenha medo, pode vir que o velho aguenta Mas se quiser o carinho do coroa Não tenha medo, pode vir que o velho aguenta Música E quando eu sinto minhas pernas ao tremer Percebo logo que a marcha está meia lenta Como depressa os ovinhos de codorna E tomo um caldo de mococo com pimenta Quando termina a tremenda suadeira O coração de tanta mão quase arrebenta Se nessa hora ela quiser um carinho Não tenha medo, pode vir que o velho aguenta Se nessa hora ela quiser um carinho Não tenha medo, pode vir que o velho aguenta Música 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 O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho Então dá um gemidinho Mexe pra lá e pra cá Cola o seu corpo no meu Deixa a coisa esquentar Mostra o seu umbiguinho E aquilo que eu gosto de pegar Mexe, mexe gostosinho Depois dá um gemidinho Hoje eu quero te pegar Música Mexe, mexe gostosinho Depois dá um gemidinho Com você quero O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho Então dá um gemidinho Mexe, mexe pra lá e pra cá Cola o seu corpo no meu Deixa a coisa esquentar Mostra o seu umbiguinho E aquilo que eu gosto de pegar Mexe, mexe gostosinho Depois dá um gemidinho Hoje eu vou te pegar Mexe, mexe gostosinho Depois dá um gemidinho Com você quero O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Quero um denguinho amor, quero um denguinho O que é que você tem que tá virando os olhinhos? Gê Nilson, o novo ídolo da pisadinha Quero vê Durão que não chora Que não chora Que não chora Quando um grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Quero ver tourão que não chora Que não chora, que não chora Quando o grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Dou de amor, derruba qualquer gigante Dou de amor, quebra até dor o ar Pra essa dor, não existe valente Quando ela pega a gente, aí não tem bam, bam, bam O amor é uma chama acessa É fogueira de paixão Mas quando essa breza se apaga Solidão gruda e não larga E o homem vira um chorão Quero ver tourão que não chora Que não chora, que não chora Quando o grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Dor de amor é um vírus da saudade Dor de amor deixa o coração doente É um sol que arrebenta e dói É temporal que destrói Acaba de vez com a gente O amor é uma chama acessa É fogueira de paixão Mas quando essa brilhenta e dói Mas quando essa brasa se apaga Solidão gruda e não larga O homem vira um chorão Quero ver tourão que não chora Que não chora Que não chora Quando o grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Quero ver tourão que não chora Que não chora Que não chora Quando o grande amor vai embora Quero ver, quero ver machão que não chora Eu não me importo com a idade da mulher O importante é o carinho da pessoa Pode ser nova ou madura vai dar pé Caiu na rede é peixe Eu traço numa boa Pode ser nova ou madura vai dar pé Caiu na rede é peixe Eu traço numa boa Pode ser grande ou que seja pequena Loira ou morena não me interessa a cor Sou brasileiro Não me ligo em preconceito Pra mim não há defeito Toda mulher tem valor Sou brasileiro Não me ligo em preconceito Pra mim não há defeito Toda mulher tem valor De todo jeito é bom Nunca vi coisa melhor Mulher já nasci com dor De saber fazer xodó De saber fazer xodó De saber fazer xodó Por isso eu não sou cego Tô sempre querendo mais Sendo mulher eu me apego Preta branca tanto faz De todo jeito é bom Nunca vi coisa melhor Mulher já nasci com dor De saber fazer xodó Por isso eu não sou cego Por isso eu não sou cego Tô sempre querendo mais Sendo mulher eu me apego Preta branca tanto faz Aqui vai um abração O novo ídolo da pisadinha Para o cantor e compositor Evaldo Lucena O novo ídolo da pisadinha Pode ser grande ou que seja pequena Loira ou morena Não me interessa a cor Sou brasileiro Não me ligo em preconceito Pra mim não há defeito Toda mulher tem valor Sou brasileiro Não me ligo em preconceito Pra mim não há defeito Toda mulher tem valor De todo jeito é bom Nunca vi coisa melhor Mulher já nasci com dor De saber fazer xodó Por isso eu não sou cego Tô sempre querendo mais Sendo mulher eu me apego Preta branca tanto faz De todo jeito é bom Nunca vi coisa melhor Mulher já nasci com dor De saber fazer xodó Por isso eu não sou cego Tô sempre querendo mais Sendo mulher eu me apego Preta branca tanto faz Música 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 Eu não quero sócio Eu confio Eu confio no meu taco Eu dou conta do negócio Eu dou conta do negócio Um filé que dá pra dois Gosto de comer sozinho Se a mulher Se a mulher for dengosa Se a mulher for dengosa Dou amor e dou carinho Se monto em bicho bravo Eu chego a esforar por baixo Tô no lombo Tô no lombo Tô em cima Chego reio e jogo o laço Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu taco Eu dou conta do negócio Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu taco Eu dou conta do negócio Obrigado Muito obrigado Meu amigo e produtor Hamilton José Valeu O novo ídolo da pisadinha Eu ouvi a voz do mestre Que veio lá do além Que é pra eu multiplicar E dividir com alguém E nunca diminuir E somar sempre o que tem Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu taco Eu dou conta do negócio Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu taco Eu dou conta do negócio Quando Deus dá a farinha O diabo leva o saco A corda só arrebenta Sempre do lado mais fraco Quanto mais a gente reza Mais sombração aparece É um ditado muito certo Quem apanha não esquece Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu taco Eu dou conta do negócio Eu não quero sócio Eu não quero sócio Eu confio no meu taco Eu dou conta do negócio Eu não quero sócio Eu não quero sóço Eu não quero sócio Vem cá comigo, vem gatinha Requebrando, vem dançando nesse som da pisadinha Depois da dança vamos dar uma rodadinha Maciando o carro novo, apertando a buzininha A pisadinha é uma dança da hora Que contagia a galera, manda a tristeza embora Vem cá gatinha, deixa a dança correr poxa Abra as pernas gatinha, pra rolar coxa por coxa Vem cá comigo, vem gatinha Requebrando, vem dançando nesse som da pisadinha Depois da dança vamos dar uma rodadinha Maciando o carro novo, apertando a buzininha A pisadinha é uma dança da hora Que contagia a galera, manda a tristeza embora Vem cá gatinha, deixa a dança correr poxa Abra as pernas gatinha, pra rolar coxa por coxa Vem cá comigo, vem gatinha Vem cá comigo, vem gatinha Requebrando, vem dançando nesse som da pisadinha Depois da dança vamos dar uma rodadinha Maciando o carro novo, apertando a buzininha A pisadinha é uma dança da hora Que contagia a galera, manda a tristeza embora Vem cá gatinha, deixa a dança correr poxa Abra as pernas gatinha, pra rolar coxa por coxa Vem cá comigo, vem gatinha Vem cá comigo, vem gatinha Requebrando, vem dançando nesse som da pisadinha Depois da dança vamos dar uma rodadinha Maciando o carro novo, apertando a buzininha A pisadinha é uma dança da hora Que contagia a galera, manda a tristeza embora Vem cá gatinha, deixa a dança correr poxa Abra as pernas gatinha, pra rolar coxa por coxa Vem cá gatinha, deixa a dança correr poxa Vem cá gatinha, deixa a dança correr poxa Vem cá gatinha, deixa a dança rester Order Que em cá gatinha, deixa a dança correr poxa Essa menina é tudo que eu mais quero Mas ela só quer ficar com cara de carro zero É por isso que eu preciso vender o meu carro antigo E comprar um carro novo pra ela sair comigo Essa menina usa saia bem curtia Chega agitando o pobão, dançando a pisadinha Suingando, requebrando, rebolando o popozão Com o som da pisadinha bota fogo no salão No esfrega, esfrega, dança de corpo colado Alando coxa com coxa, só pra mim deixar pirado No ralho e rola, sinto a perna tremer Ela dá uma paradinha e me diz que quer beber Essa menina é tudo que eu mais quero Mas ela só quer ficar com cara de carro zero É por isso que eu preciso vender o meu carro antigo E comprar um carro novo pra ela sair comigo Essa menina usa saia bem curtia Chega agitando o pobão, dançando a pisadinha Suingando, requebrando, rebolando o popozão Com o som da pisadinha bota fogo no salão No esfrega, esfrega, dança de corpo colado Alando coxa com coxa, só pra mim deixar pirado No ralho e rola, sinto a perna tremer Ela dá uma paradinha e me diz que quer beber Ela 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 diz que quer beber Eu fui lá na casa dela, para a gente namorar Eita menina danada, já tá querendo tomar Eu fui lá na casa dela, para a gente namorar Eita menina danada, já tá querendo tomar Se você quer fale logo, vitamina vou te dar Toma, toma a noite inteira, tome, tome sem parar Se você quer fale logo, vitamina vou te dar Toma, toma a noite inteira, tome, tome sem parar Você quer então, tome, vem por cima e tome, tome Eu por baixo e tome, 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 tome sem parar Você quer então, tome, eu por cima e tome, tome Ela por baixo e tome, 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 tome sem parar Você quer então, tome, vem por cima e tome, tome, eu por baixo e tome, 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 sem parar Você quer então, tome, eu por cima e tome, tome, ela por baixo e tome, 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 sem parar Eu fui lá na casa dela, para a gente namorar, eita menina danada, já tá querendo tomar Eu fui lá na casa dela, para a gente namorar, eita menina danada, já tá querendo tomar Se você quer, falei logo, vitamina, vou te dar, toma, toma, a noite inteira, tome, tome, sem parar Se você quer, falei logo, vitamina, vou te dar, toma, toma, a noite inteira, tome, 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 sem parar Você quer então, tome, vem por cima e tome, tome, eu por baixo e tome, 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 sem parar Você quer então, tome, 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 sem parar Você quer então, tome, tome, vem por cima e tome, 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 sem parar Você quer então, tome, eu por cima e tome, tome ela por baixo E tome, tome, tome sem parar Você quer então, tome, vem por cima e tome, tome, eu por baixo E tome, 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 tome sem parar Você quer então, tome, eu por cima e tome, tome ela por baixo E tome, 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 tome sem parar Você quer então, tome, vem por cima e tome, 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 eu por baixo E tome, 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 tome sem parar Você quer então, tome, eu por cima e tome, tome, ela por baixo E tome, tome, tome sem parar E tome, tome, eu por cima e tome, eu por baixo E tome, eu por baixo E tome, eu por baixo Tchau.